Fala filhão, beleza? Esse é o terceiro vídeo da nossa série dessa semana sobre profissões, sobre job offer, sobre morar e trabalhar no Canadá. E no vídeo de hoje você vai saber como você consegue ir morar no Canadá sem ter uma job offer. É isso mesmo. Vai saber também qual é a província que está fazendo muita questão de levar os brasileiros para morar e trabalhar no Canadá. Então bora lá, confere comigo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá, canal especialista no assunto job offer. Este foi o caminho que eu escolhi para ir morar no Canadá. Aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em algo que o Canadá realmente necessita e procura. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você aqui uma possibilidade para diversos dos nossos seguidores aí conseguir ir morar no Canadá, ir morar nessa província que realmente está fazendo muitas coisas para atrair os brasileiros, mesmo sem precisar de ter uma job offer. Então, você que está acompanhando a gente, está sabendo mais ou menos das coisas que a gente posta aqui. A gente está sempre divulgando vários trabalhos, tem vários eventos de recrutamento que serão realizados no Brasil agora, nesse mês de outubro, no mês de novembro, no mês de março, no mês de abril do ano que vem. Então, pessoal, nunca teve tanta oportunidade como agora. Acredite. E eu quero agora, já ir direto ao assunto, compartilhar uma tela com vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui, ó. Essa província canadense quer você trabalhando lá. Vocês já sabem qual província é. Se vocês não sabem, irão descobrir agora. É a província de New Brunswick, a província onde eu moro, a província que abriu as portas do Canadá para mim. E eu estou muito feliz morando ali. E por que eu quero compartilhar com vocês? Que a província de New Brunswick, ela fez um evento de recrutamento recentemente aqui no Brasil. Nós divulgamos aqui, diversos nossos seguidores foram chamados para entrevista, alguns já estão sendo contactados por um segundo momento. E agora, a província resolveu retornar ao Brasil. Eu fiquei muito surpreso, porque eles vieram em setembro e agora já estão retornando em outubro. E a proposta agora é diferente. Quero que você preste bastante atenção no que eu irei falar para você. para alguns perfis, algumas profissões, principalmente profissões que requerem mais formação acadêmica, exige um curso superior, exige que você tenha ali as possibilidades que, às vezes, a pessoa da job offer não consegue se encaixar. E você também tem uma função, uma profissão que, dificilmente, você pode querer mudar de área, porque é difícil para manter o seu orçamento familiar no Brasil, para você adquirir experiência em outra área. Então, essa pode ser a sua grande chance. Eles vão levar várias pessoas em diferentes posições. E como que isso será feito? Será feito um evento de recrutamento aqui no Brasil. Nesse evento, as pessoas serão convidadas a comparecerem, irão participar da sessão informativa. E a província, baseado nessa, digamos assim, nessas informações que você vai preencher agora, depois que acabar esse vídeo lá no formulário, eles vão selecionar alguns perfis e, posteriormente, eles irão convidar essas pessoas já para aplicarem para o Express Entry Provincial. Então, isso é muito bacana, porque no ano passado, mais de 30 famílias que a gente tem conhecimento conseguiram ir morar lá em Newburgh como residente permanente sem ter a necessidade de obter uma job offer, sem alguém ter contratado ela. Ela foi direto do Brasil. Esposa, filhos, todo mundo com o documento certinho, todo mundo copiar, podendo estudar, podendo trabalhar em qualquer lugar, lá da província, através desses eventos de recrutamento. Então, é muito bacana e muito importante você entender como vai funcionar. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para você já saber. Vou deixar o link aqui na descrição também para você preencher e fazer o seu cadastro caso você tenha esses requisitos, beleza? Terão dois eventos, dia 26, 27, 28, 29 e 30 e o outro aqui, 26, 27, 28 e 29 e 30. Esse de 26, 27, 28 e 29 e 30, International Recruitment Event, Trucking e Logging. Então, você vai clicar aqui. Esse é o primeiro evento. Esse evento aqui, você precisa de uma job offer. Você vai preencher o seu nome completo, último nome, e-mail, confirmar e-mail, selecionar a data que você quer participar presencialmente nesse evento em São Paulo. E quais são as posições para esse evento? Área de transporte, área de loja e só o mil machine operator, operadores de máquinas de serra. Então, são essas três áreas aqui, esses três NOCs para você poder participar. Vou clicar aqui em cima desse NOC aqui. Vamos ver o que aparece para a gente aqui. Esse Lojin Machine Operators. Está abrindo aqui. Aqui, ó, se você trabalha com operador de máquinas que cortam madeira, Buncher Operator, Feather Forwarder Operation, Loader Operation, se você, aquelas máquinas que carregam as coisas, né, carregam materiais, operador de pátio, tudo isso aqui, ó, você pode se encaixar nessa vaga aí, tá? Não abriu para vocês, hein, não? Mas abriu para mim aqui, beleza? Então, essa aí é uma possibilidade. Aqui você vai colocar, selecionar o seu NOC, qual dos três NOCs você tem essa experiência aí, quantos anos de experiência, e para esse evento, pessoal, você precisa, não necessariamente, no outro evento, eu sei que precisa de ter o perfil Next Presenter. Aqui você vai colocar que não tem, né, nesse caso aqui, beleza? E seguir aqui, responder as perguntas, tem alguns vídeos para você fazer e responder, para você estar apto, para ser convocado para uma entrevista, se você tem experiência em uma dessas três áreas aqui, ó. Está tudo explicadinho, eu quero ser bem direto, não quero me alongar nisso, não, porque está tudo passo a passo, certinho aqui para vocês, fechou? O segundo, o segundo evento que eu falei com vocês, é esse aqui, o Live and Work in New Brunswick, que é para você ir já como residente permanente. Você vai clicar aqui em Sign Up. É bem-vindo ao registro, né, da sessão do evento de trabalhar, morar e trabalhar em New Brunswick, evento em São Paulo, em outubro de 2023. Aqui fala um pouco sobre a província, onde que a gente está localizado lá. Para você fazer a mesma coisa, preencher seu nome, último nome, e-mail, confirmar o e-mail, selecionar onde que você quer atender ao evento presencialmente. Esse daqui é aquele evento que eu falei, que você não precisa de uma job offer. Você tendo os requisitos aqui. E se você tiver habilidade, experiência profissional em uma dessas áreas aqui, é aquilo que eu falo, tem várias posições que não é entry level aqui. Então, insurance, que é seguro, financial advisor, consultor financeiro, human resource, se você trabalha com RH, é profissional de RH, marketing, publicidade, está aqui falando aqui, administrativo, gerente de sistemas de computação e informação, administradores de database, de base de dados, programadores e desenvolvedores de software, representantes de venda financeiro, e cookie, que é a única posição aqui, que não é tão técnica, é a posição de cookie, que vocês estão vendo aí. Então, se você tem essas habilidades aqui, se você tem experiência profissional, tem IELTS, tem ECA, tem um perfil no X-Present, não deixe de participar, porque essa é a grande chance que você tem de chegar lá no Canadá, sem ter a necessidade de conquistar uma job offer. A gente conhece seguidores, que conseguiram, através da área de cookie, ano passado, na área financeira também, na área de RH, e que estão morando lá em Moncton, estão morando lá em New Brunswick. Colocar o seu nó aqui, você vai selecionar qual que é a sua área, é bem explicativo, quantos anos de experiência você tem, você vai falar a verdade, colocar o que você tem aqui. Você tem uma carteira de motorista válida, você vai colocar que sim, se ele te pedir mais informações, você vai seguir, se você tiver a carteira no Brasil. A gente sempre recomenda para as pessoas tirarem carteira aqui, porque ficar sem carro lá no Canadá é bem complicado. Então, é importantíssimo você ter uma carteira de motorista. Você tem um perfil no Express Entry, se você tem um perfil no portal de New Brunswick, você vai colocar que tem ou não, preencher aqui, fazer, e seguir o passo a passo aqui. Então, o que eu queria reforçar aqui, é isso aqui. Essas são as profissões, essas são as áreas que você pode se candidatar, caso você tenha experiência em uma área relacionada. Às vezes você não é o profissional, o gerente de RH, mas se você trabalha com RH, você vai clicar nesse 11.200 aqui, vai ler a descrição do NOC, ver quais que são as atividades que você exerce, se for compatível, você pode se candidatar e pode sim ter a chance de ser convocado e conseguir a sua residência permanente diretamente. Beleza? Então, essa que era a notícia, esse que era o vídeo de hoje para vocês, nesse nosso terceiro vídeo dessa série. Está faltando mais um vídeo, que eu vou trazer mais uma outra oportunidade de job offer. Galera, eu costumo falar o seguinte, lá no Insta, realmente, nesse momento, eu nunca vi nada parecido na história da imigração canadense. Só não chega no Canadá quem não quiser realmente fazer as coisas acontecerem, quem não quiser estudar inglês ou quem não quiser realmente abrir mão e pagar o preço para realizar o sonho de morar no Canadá. Nunca se teve tanta oportunidade como agora. As províncias vindo ao Brasil recrutar funcionários. New Brunswick vindo pela segunda vez, gente, veio em setembro, veio em outubro. Eu coloquei uma matéria lá no Insta falando que New Brunswick atingiu nesses primeiros seis meses de 2000. Perdão, saiu uma matéria agora nesses primeiros seis meses, que nos últimos 24 meses a população de New Brunswick cresceu mais do que em 29 anos. Então, é um boom que está acontecendo no Atlântico canadense. As oportunidades estão aí, eles já descobriram o nosso trabalho, eles gostam da mão de obra do brasileiro. Não é à toa que eles estão retornando agora em outubro. Se eles não vissem a gente com bons olhos, acredite, eles não estariam aqui no Brasil. Fechou? Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vou deixar na descrição o link para você se cadastrar. Vou deixar também um link para você baixar o PDF de guia de entrevista que o Cambly preparou de forma gratuita para vocês, elaborado por profissionais de RH. Você vai participar desses eventos de recrutamento do Brasil, vai participar das entrevistas. Não deixe de baixar esse guia. Você vai ter um passo a passo de como se comportar as principais perguntas que pode fazer. Preparação é fundamental para a hora que você chegar lá na entrevista de emprego, você não ser pego de surpresa. Fechou? Bora lá então? Amanhã tem vídeo novo fechando essa série da missão Job Offer. siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe vocês como sempre. Um abraço! Vou deixar aqui também dois vídeos relacionados aos eventos de recrutamento que terão do Grupo Orph e também da província do Príncipe Eduardo que ainda não aconteceu, dá tempo ainda de se cadastrar. Valeu? Abraço! 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 Abraço!